É chinela com carinho, só canela com carinho As piranha do baile, só falar no que Me pega de quatro, puxa meu cabelo Me soca mais forte, ligua no meu grilo Me empurra de frente, pega de costas Vai descarrega o ódio na minha xota Pode mostrar que tu gosta de puta Aqui aciona no meio da madruga Sinto com a xereca, pique com a maçuta Ó, ó, pode mostrar que tu gosta de puta Aqui aciona no meio da madruga Sinto com a xereca, pique com a maçuta Vai me maltratar essa noite, eu sou sua Me pega de quatro, puxa meu cabelo Me soca mais forte, ligua no meu grilo Me empurra de frente, pega de costas Vai descarrega o ódio na minha xota Pode mostrar que tu gosta de puta Aqui aciona no meio da madruga Sinto com a xereca, pique com a maçuta Vai me maltratar essa noite, eu sou sua Me empurra de frente, pega de costas Vai descarrega o ódio na minha xota Gosta de correr esse risco Com os profissão, perego A verdade é o luxo pra ela É se envolver com o envolvimento Ela sabe bem, gemendo e chamando Eu vou com os amigos Vai, faz isso sentar no pau de bandido Vai, faz isso sentar no pau de bandido Ela quer um R, gosta que a profissão perego Quer um R, gosta porque ele é envolvido Vai, faz isso sentar no pau de bandido Vai, faz isso sentar no pau de bandido Vai, faz isso sentar no pau de bandido Talento raro ela tem quando o assunto é sexo Habilidade, experiência, isso é mais que certo Na base sempre quando brota traz a qualidade Pra gente ficar de marola e fazer sacanagem Gente, que ela vem com calma, com classe, estilo Essa representa quando vem foder comigo Que ela empina a bunda com jeito sapeca Vem, 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 vem botar Vem, vem, vem botar Proguizinho eu vou jogar É o DJ BN, porra Porra, ô terrível Esse é o 2D do paraíso Esse é o AGO, gringo Esse é o saldo Não pode vir pirar São canela com carinho São canela com carinho As pinaia do palestrinho Só falar no gringo